Esse é o capim cidreira ou capim santo ou erva príncipe. Quais são os seus benefícios? Benefícios para quem está com dor de cabeça, está com afecções na garganta, tem problema no intestino, está com muito gás preso essa erva, vai aliviar você, você vai soltar vários bumbos e vai tirar aquele enxume que você tem na barriga. Esta erva também é bom para quem sofre de insônia. Você vai tomar esse chá depois das refeições. Você que dorme cedo, toma um chazinho 8 horas da noite e 8 e meia, você já vai tranquilizando, vai ficando com o corpo relaxado e vai vir um sono bem gostoso, vai ter uma noite de sono maravilhosa. Você que está urinando pouco, está urinando pouco, tomando o chá de erva dessa erva, do capim santo, erva príncipe, você vai olhar bem melhor, você que tem pressão alta, está com a pressão alta, faça o uso do capim santo, da erva príncipe e você vai baixar a sua pressão. Febre, febre de criança, criança de 3 a 8 anos, está com febre, faça um chazinho e vai baixar a febre rapidinho. Coisa de cabeça, gripe, está com gripe, está com o nariz congestionado. Tome o chazinho, vai ajudar você também a descongestionar o nariz, limpar todo o pulmãozinho e você vai se sentir bem melhor. Vou explicar para você como fazer este chá. Você vai lavar bem as folhas em água corrente e você vai cortar tudo em pedacinhos de 1 a 2 centímetros. Vai colocar uma colher de sopa cheia, vai colocar uma xícara de 250 ml, vai colocar água fervente em cima, vai passar a água de 10 minutos, aí você já pode tomar o chá. Você vai tomar este chá 3 vezes ao dia e garante que você vai se sentir bem melhor. Para você que quer emagrecer, este chá, ele queima a gordura do organismo. Depois da refeição, ele é tomado. Você vai almoçar, ou jantar, esperar 15 a 20 minutos e tomar o chá. Ele vai ajudar na digestão e você vai fazer o número 2 bem mais vezes. Ou seja, você que tem prisão de ventre, para você, principalmente que é mulher, ele ajuda para quem tem prisão de ventre. Você vai mais vezes ao banheiro. Assim você vai fazendo mais e vai ajudando no emagrecimento. Quer ter uma boa saúde? Tome o chá. Mas não esquecendo que você deve tomar bastante água. Assim você vai evitar os cálculos renais, que são aquelas pedras no rins. Certo, pessoal? Então, essa é mais um do canal Joaquim Trajano. Valeu!